Sou grato a Deus por mais um dia que o Senhor fez, para que nós possamos viver e adorar o seu nome e fazer a sua vontade na terra. Tenho a imensa satisfação de neste dia criado por Deus, cumprimentar a todos vós com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E deste testificam todos os profetas de que todos os que nele querem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Glórias a Deus. E de ler aqui em Mateus capítulo 28 e versículo 20 que diz, Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Maravilha, né? O Senhor Jesus prometeu que está conosco todos os dias. Nesta dispensação que estamos vivenciando, vemos que o Espírito Santo, o Consolador que Ele enviou para estar conosco, Ele realmente, Ele atende as nossas necessidades, Ele consola, Ele faz em nós, ou se faz valer em nós, a presença de Jesus Cristo, que Ele diz que está conosco. Ele diz, eu vou, mas enviar-vos em o Consolador para que esteja convosco para sempre. E o Espírito Santo está conosco. Glórias a Deus. E de entoar o hino da Arpa Cristã, para que possamos também louvar o Senhor através desses hinos maravilhosos, que eles realmente trazem lenitivo para muitos, edificação, né? Para muitos que, na verdade, valorizam ou sabem valorizar os valores espirituais. O hino que eu hei de cantar da Arpa Cristã é o de número 262, 262, Senhor, Estás Comigo. Senhor, estás comigo em todo o tempo, fazendo-me feliz o sofrimento. Oh, dá-me a cada dia o teu sustento e graça para cumprir teu mandamento. Sim, estás comigo em todo o tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo, oh, dá-me tua vida, teu sustento. Contigo, oh Senhor, vou caminhando, o Evangelho Santo proclamando. A face do Senhor Jesus, a face do Senhor Jesus buscando e sempre do pecado me guardando. Sim, estás comigo em todo o tempo, tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo, oh, dá-me tua vida, teu sustento. Por Deus estamos nós santificados, em ti, Jesus, que nos tem se resgatado. Do mundo e de todo o pecado, também o nosso ser vivificado. Sim, estás comigo em todo o tempo, oh, dá-me tua vida, teu sustento. Amém? Jesus, ele está conosco. Então, vamos fazer valer essas palavras do Senhor Jesus e acreditar que ele está conosco e ele nos defenderá de todo o mal, porque ele é o guarda fiel daqueles que realmente nele acredita. Amém? Você pode, no final desse vídeo agora, você pode até curtir e você dá aquele like, né? Pode também compartilhar com todos os seus amigos, todos os seus contatos do zap e etc. Faça isto e se você não se inscreveu, inscreva-se abaixo e vamos divulgar, vamos difundir que Jesus Cristo, ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém.